Olá, internautas queridos da E-Top News. Vem, minha gente, mais informações sobre o nosso querido Rodolfo Duarte Ribeiro Santos, um médico de medicina esportiva e fisiculturista de 33 Anil, que faleceu tragicamente no último domingo em São Paulo. Ele sofreu, minha gente amiga, uma parada cardíaca devido a uma hemorragia e estava sofrendo de um adenoma, um tipo de tumor benigno no fígado. Rodolfo era conhecido por sua significativa presença nas redes sociais com 10 mil seguidores, onde sua morte foi lamentada por amigos e pacientes. Ele dirigia uma clínica em Moema, na zona sul de São Paulo, e era natural de Monte Santo de Minas, no estado de Minas Gerais. Bem, minha gente amiga, uma adenoma é um tipo de tumor benigno que surge a partir de células glandulares encontradas em vários órgãos do corpo, incluindo o fígado. Eu vou explicar de forma mais detalhada, minha gente amiga. O que é uma adenoma? Natureza. Benigno. Benigno. O que significa que geralmente não é cancerígeno, certo? A origem cresce a partir das células glandulares que formam o tecido de órgãos como o fígado. E, diferentemente de tumores malignos, cancerosos, os adenomas geralmente crescem lentamente e têm menor probabilidade de se espalhar. Causas e fatores de risco. Causas exatas desconhecidas, minha gente amiga. A causa é exata mesmo dos adenomas hepáticos, não é totalmente compreendida. Fatores hormonais. Uso de contraceptivos orais ou esteroides anabolizantes pode, gente, aumentar o risco. Outros fatores também, né, pode estar aí relacionado a alterações genéticas ou punições metabólicas. Os riscos e as complicações, hemorragia, grandes adenomas, podem romper, causando hemorragia interna. Transformação maligna. Pois é, gente, em casos raros, pode se tornar cancerosos. Sintomas, frequentemente, são assintomáticos. Pois é, complicado, minha gente amiga. Mas podem causar dor ou desconforto abdominal se forem grandes ou se romperem, certo? Diagnóstico, exames de imagem, como ultrassom, ressonância magnética ou tomografia computadorizada. Tratamento aí, minha gente, vai depender do tamanho, sintomas e riscos. Pode variar desde monitoramento até cirurgia para remoção. Qual é a relação com o fisiculturismo? No caso de fisiculturistas, o uso de esteroides anabolizantes pode ser um fator de risco significativo para o desenvolvimento de adenomas no fígado. Especulação médica. Como, bem, minha gente amiga, neste caso aí, eu não sou formada em medicina. Eu sou formada em ciências da natureza, onde estudo muito biologia, química e física. Só o médico mesmo pode passar todas as informações necessárias. Eu não posso especular sobre um caso médico específico. Eu estou falando no sentido biológico. No entanto, minha gente amiga, é um cenário hipotético, certo? Eu consideraria o histórico médico sintomas, uso de medicamentos, incluindo esteroides e faria uma avaliação detalhada com base em exames para chegar ao diagnóstico certo, que foi o que causou o falecimento desse querido, tão amado por todos. A morte, gente, de doutor Rodolfo pode ter envolvido complicações relacionadas ao seu adenoma hepático, como hemorragia, mas uma análise médica completa seria necessária para determinar a causa exata. É importante lembrar que cada caso médico é único e requer avaliação individualizada, ok? Que Deus conforte aí a família desse querido, né, gente? Muito novo, muito bom, que era um cara muito amigo, muito dedicado, amoroso. Enfim, gente, é muito triste o que aconteceu com o nosso querido Rodolfo, né, gente? Mas vai entender aí as vidas e o destino de cada um, é muito complicado mesmo. Tudo que a gente deseja é o doutor Rodolfo Duarte Ribeiro dos Santos, é muita paz, muita luz. A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais do meu